Nós acompanhamos exatamente todo esse fato quando lá iniciou. O Maruã, ele matou o Fábio. Dia 18 agora fez um ano. Um ano da total incompetência da polícia civil lá de Rondonópolis empreendeu o Maruã. Agora me surge um desembargador no todo o seu poder de direito e obrigação em fazer, fez o seguinte, existiu um mandado de prisão contra Maruã. Maruã Fernandes Raidar Hamed, é o nome completo dele, tá? O desembargador entendeu que não, tira esse mandado de prisão aqui do Maruã e vamos apenas imputar ele medidas cautelares. Quais são as medidas cautelares? Vamos aprender o passaporte. Opa, agora ficou legal. Agora a justiça está sendo feita nesse estado de Mato Grosso, olha. Parabéns Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso. Parabéns, Poder Judiciário do estado de Mato Grosso. Dessa forma, infelizmente, as pessoas mais humildes só vão entender que a justiça nesse país só vale para quem tem dinheiro. Mesmo quando esses milionários estão errados, aí sim é para eles que essa justiça tem um peso. Aliás, nem peso, tem a vantagem. Porque se fosse o contrário, ah, se fosse o contrário. Se fosse o Fábio que tivesse matado o Maruã, o Fábio já estava agora na cadeia, talvez estaria até morto. Talvez estaria até morto. E não. Infelizmente, isso está acontecendo aqui em Mato Grosso. Vai até quando? Não sei. Dia 18 fez um ano que mataram o Fábio de 41 anos. Fez um ano. Vamos esperar completar mais dois anos? Mais três? E aí depois cair no esquecimento? A família dele sofre lá em Rondonópolis, viu? A esposa com depressão, a irmã também. O filho já tentou a própria morte por três vezes. Cortou os pulsos. Todos lá estão arrasados. E aí? Qual o amparo essa família lá em Rondonópolis tem? Nenhum. Ó. Parabéns, tá? Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Parabéns, desembargador. O senhor arrasou. O sucesso para o senhor aí. Está aqui, ó. Procurado. Tem que tirar esse procurado daqui. Não é mais procurado. Ele não é procurado. É liberado. É, não é mais procurado. Não é mais procurado. Acabou. Está aqui. Se você encontrar com ele na rua, se deparar com ele em algum local... Não procurado. Não chame a polícia, tá, pessoal? Não precisa ligar no 90, Ricardo. Esquece. Porque ele não... Ó, não é mais procurado. Parabéns, viu, Eric? Não é mais procurado. Tá? Cidadão de bem. Tira pra mim esse cara daqui.